O funcionário não é obrigado a fazer horas extraordinárias, certo? Então ele pode se negar a fazer as horas. Ele foi contratado para aquele conjunto de horas e o empregador, de acordo com as suas necessidades, faz os requerimentos para o empregado e aí vai uma via de mão dupla. Ora, o empregador dá algumas liberalidades ao empregado e é também numa boa relação trabalhista que o empregado também, vendo a necessidade da empresa, e não é de graça isso, ele vai receber por isso, seja em banco de horas ou financeiramente, em pecúnia. Então é prudente ali, até uma questão de uma boa manutenção da relação do trabalho, essa reciprocidade em relação às horas extras. Música 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 Música